Eu toco com ela, mas eu escrevi, então a galera aí deve conhecer. E aí Don't shut yourself, take your time Change your mind, change your mind 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 Change your mind Para quem não sabe, eu frequentava aqui desde o comecinho a carne de segunda. Eu acho que começou há uns 3 anos atrás, um pouquinho mais, e eu mudei para a Alemanha há 2 anos e agora eu vim e eu estava aguardando esse momento para eu fazer um show aqui no carne de segunda, um show solo, apesar de eu ter que praticar um pouquinho mais aí, mas obrigada, eu fico muito feliz que vocês estão aí, eu estou sentindo uma energia muito boa, e eu espero que vocês, eu fico muito boa. Posso tocar? Hey man, posso tocar? Yeah, posso tocar? Depois... 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 Então... O que é isso? O que é isso? Essa música, na verdade, que eu cantei agora, eu escrevi sobre o sol, que eu fiquei muito doente, assim, muito deprimida de ficar seis meses sem o sol e frio. Faz muita falta.